Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, o Lucas E hoje a gente tá aqui rapaziada Pra poder tá trazendo uma notícia super bombástica aí Que a gente vai tá reagindo ao trailer do GTA 6 Isso mesmo rapaziada, o trailer do GTA 6 lançou aí antes do esperado, né Antes do dia 5 de dezembro, beleza, antes da terça-feira A gente vai tá reagindo aqui com vocês Eu só não vou tá deixando todo o trailer porque Uma grande rapaziada, uma grande quantidade de gente que tava fazendo live foi derrubada pela Take 2 Então só pra poder não correr tanto risco, beleza Então a gente vai tá reagindo aqui Se você curtiu deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho E também me segue no Instagram, tá E também no TikTok, beleza, tudo ArrobaLucas15Games, beleza Só você entrar lá no Instagram, no TikTok, colocar lá no Lucas15Games E seguir, beleza, só isso Então, sem mais enrolação, já bora lá pro trailer Então rapaziada, já tá aparecendo aqui a inapropriada pra crianças, beleza Vocês podem ver aí uma penitenciária Aí a protagonista, a Lúcia A menina na prisão Aí a praia Bem Vice City mesmo, bem Miami Nova Vocês podem ver aí que é uma cidade bem completa Tá bem interiorzão Vocês podem ver aí a praia, tudo Aí, mais uns barcos A gente vai tá pausando aqui Pra poder falar um pouquinho, tá Mais ou menos Parece que vai ser um mapa bem vasto, bem grande Com área rural Área marítima bem grande também E uma área urbana também gigante, beleza Vocês podem ver que o mapa parece que tá bem completo Claro que só vai vir pra nova geração Também os gráficos tão bem bonitos Tão bem superiores a Red Dead 2, né Que deve usar o mesmo motor gráfico, né Mesmo assim, a Rockside parece que tá caprichando demais Beleza Vamos continuar aí Bom, rapaziada Vocês estão vendo os carros Poder ver que tem o carro de carbonizada ali Vários carros aí Do GTA V Aí um sistema provável de redes sociais Tá Aí com uma Flaca de Vice City Um cara tirando um jacaré A mulher é louca Aí um jacaré entrando na loja Um roubo O cara perseguindo a mulher gorda E bastante Rede social, beleza E aí já aparece um pouco lá Firefly 5 Também Aí vocês podem ver Beleza Aí já aparece bem mais a temática do GTA Mas mesmo assim ainda foge um pouco ali pelo Pelo todos os conceitos, né Do carro, parece ser meio Need for Speed E também desse interiorzinho tá aparecendo meio Firefly Eu pelo menos achei meio parecido com Firefly 5 Não sei se é parecido ou não Mas Eu achei assim que parece Tá Também vocês podem ver que vai Vai explorar bastante os dois personagens A Lúcia e o outro maluco lá Que eu acho que o nome dele é Jason Não sei Que eles são um casal Então vai ser um casal de criminoso Beleza Então ele provavelmente vai Tá podendo controlar um Simultâneo Os dois simultaneamente Falei errado Ou um só Ou Vai ser o mesmo esquema de troca, né De personagem Você vai poder trocar a qualquer momento Sem ser as missões E vão ser quase duas missões juntas Eu acho Dos dois Né Vamos continuar aqui Tem mais 30 segundinhos aí Aí os caras vazando aí E tudo Carimperando o bike aí Gordão Fazendo mais assaltos e tudo Magulho muito louco Aí os caras assaltando aí de novo E aí Vem um balde de água fria rapaziada Vamos ver Coming 2025 Rapaziada Por isso Vocês devem estar imaginando Tá escrito decepção na thumbnail do vídeo Por causa disso Mano O jogo tem sido anunciado agora Tá Os leakers vazaram pra caramba também Várias informações do game e tudo Eles tinham que disponibilizar alguma hora Só que pra lançar só daqui a dois anos É um pouquinho decepcionante Eu Tô sendo bem sério com vocês Eu fiquei bem feliz Quando eu vi que Saiu o trailer Queria muito assistir Porque GTA 6 né Eu esperei 10 anos aí da minha vida Eu sou 3 anos mais velho que GTA Tá ligado Então Esperei literalmente minha vida inteira E Não tem muito o que dizer rapaziada Sobre o jogo que tá vindo em 2025 Eu não tenho muito o que falar Porque Todo mundo queria Porque a gente já viu muito trailer Pirata Não pirata né Muito trailer falso de GTA 6 Todo mundo queria ver como é que ia ser o trailer real E parece mais um trailer falso na minha opinião Mas Tá bem caprichado também A Rockstar provavelmente Vai fazer um trabalho gigantesco aí no jogo E rapaziada Não tem muito o que dizer Se você curtiu mano Deixa aquele like Se inscreva Ative o sininho Não perder nenhum vídeo novo que eu posto Segue lá no Instagram No TikTok Beleza Pra tu não perder também nenhum vídeo novo por aquelas plataformas Então rapaziada É isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Falou Tchau Tchau